Seja bem vindo ao país do futebol, desigual, desleal, mas pra quem governa tá no mal Sobreviver apenas já não tá legal, joga 10 a faixa que a favela vai chegar de igual Seja bem vindo ao país do futebol, desigual, desleal, mas pra quem governa tá no mal Sobreviver apenas já não tá legal, joga 10 a faixa que a favela vai chegar de igual Perdi as contas de quantos tampão dos dedos perdi, joguei na lama, asfalto, campinho, quadro e campão Adversários brotaram, perguntam se eu tremi, na pura calma respondo, aí, claro que não Perdi amigos pro crime, porém não me envolvi, tomei em quadro e vários dele foi cara no chão Indignado e tirado lutando, eu prossegui, preto nasci e sendo assim eu vi na contramão Ostento o verde e amarelo, na peita da seleção, contra o placar adverso, entrei na disposição Pedale e dribla o sistema, só tapa de qualidade, eles querem morte e algema, nós lutamos por liberdade Jogando fácil em meão, o terreno hostil, onde os prata da casa troca bola por pistola Gigante versus opa, a tramada faliu, gigante pela própria natureza pede esmola Seja bem vindo ao país do futebol, desigual, desleal, mas pra quem governa tá normal Sobreviver apenas já não tá legal, joga 10 a faixa que a favela vai chegar de igual Seja bem vindo ao país do futebol, desigual, desleal, mas pra quem governa tá normal Sobreviver apenas já não tá legal, joga 10 a faixa que a favela vai chegar de igual Calma ou fininho, suave é vim, tá na banguela eles manchando o saco de vacilo Mas quem conhece tá ligado, sabe que não é isso, eles tentaram se esforçar pra mim ver dar tiro Minha cota é lembrada da antiga de quando nem esgoto nós tinha, mas sempre teve disposição De pé na porta, e a coitada da dona Maria esperando a aposentadoria de tanto peda Ela tinha, travou as costas e as lorotas, que cê me conta Desse lado não vai encher barriga, nem paga as contas, e as lorotas, cê me conta Desse lado não vai encher barriga Revoltadão com essa corrupção, camada de vacilão, brincar com meu filha Pô, percepção, tive que dar atenção pra entender que eram os fatos É que do outro lado, o cheiro do passeado não deixava igual atacado, nem gera agressão Mas desse lado o fim nem seja fojado, apanhando o céu, chamado e pro camurão Revoltadão com essa corrupção, camada de vacilão, brincar com meu filha Pô, percepção, tive que dar atenção pra entender que eram os fatos Seja bem-vindo ao país do futebol, desigual, desleal, mas pra quem governa tá normal Sobreviver apenas já não tá legal, joga 10 a faixa que a favela vai chegar de igual DJ Pico DJ Pico DJ Pico DJ Pico DJ Pico DJ Pico DJ Pico